Temos merengale contra a felipe preguiça em uma luta sem kimono, então fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Ah, antes da gente ir para o vídeo, o vídeo de hiprotec é uma plataforma para você estudar jiu-jitsu. Lá existe uma aba chamada aulas que tem dois tipos de metodologia, metodologia kids e metodologia adulto. E na metodologia adulto, eles lançaram algumas aulas explicando as regras do jiu-jitsu, a origem do jiu-jitsu, além de várias produções, finalizações e tem como você baixar o planejamento de aula. Uma ala completa para você passar para o seu aluno, para você treinar em casa, se você tiver criança, para você passar para a sua criança, para ser dono de academia, para implementar jiu-jitsu para adulto, jiu-jitsu para criança, enfim, tem tudo lá. E por menos de 40 reais por mês, você consegue acessar a todos os conteúdos. E usando o meu cupom Rafa10, você ainda ganha 10% de desconto em todo o site. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link, assim como também o meu cupom. Estude Jiu-Jitsu, Estude KBG Protec. Nesse sábado, dia 21 de outubro, o Menzão Falo postou em suas redes sociais um pouco do card que teremos dia 9 de dezembro na UFC Fight Pass Havitation, que vai ser transmitido pela UFC Fight Pass. Sabemos que a luta principal já iria ser o Gordon Ryan, porque em uma entrevista para o Mike, quando a gente teve o Aiga, ele disse que pretendia lutar a final do Aiga que vai acontecer em dezembro vai ser transmitido pela Flow Grappling. Porém, tudo iria depender da sua luta no UFC Fight Pass Havitation, porque ele pretendia lutar lá também. Então, se não fosse atrapalhar o queimpe dele, se não fosse na mesma época as lutas, então, talvez ele até lutaria no Aiga. Então, a gente já sabia que o Gordon estaria no UFC Fight Pass Havitation, só não sabíamos contra quem seria o oponente. E o Menzão Falo falou, e é ele. Em umas entrevistas do Gordon Ryan, que a gente vem traduzindo aqui no canal, o Gordon falou que ele quer enfrentar pessoas que ele já lutou, mas não finalizou. E pessoas que ele ainda não lutou. E o Menzão Falo é uma dessas pessoas. De acordo com a B.J. Heroes, pelo menos, desde que eles pegaram a fecha preta, eles ainda não se enfrentaram. E eu me amarro no estilo do Menzão Falo, sou muito fã dele. Porém, cara, pô, ele vai lutar contra o Gordon, né? É complicado você apostar contra o Gordon, mas enfim. Até porque, acho que a última vez que eu vi o Menzão Falo lutando, não foi no UFC Fight Pass Havitation, que ele até lutou naquele GP. Não, ele depois lutou alguns Opens da Europa Open, mas não acompanhei tanto, não. Mas ele lutou esses Europas Open, mas tipo, de evento mesmo. A última vez foi no UFC Fight Pass Havitation. Então, ele não tá tão ativo assim nas competições. O Gordon também ficou machucado, né? Mas ele está voltando. Tivemos ele contra o Patrick Gaújo no mês passado. Agora, no dia 3 de novembro, teremos ele contra o Hulk. E já, dia 9 de dezembro, teremos ele contra o Menzão Falo. Então, o garoto voltou e voltou com tudo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse card todo, foi o co-mei-event. Teremos Meregali contra o Felipe Preguiça. É uma luta sem kimono. Aleluia, né? Era pra ter acontecido já essa luta, não sei quantas vezes, mas sempre acontecia alguma coisa, alguém se machucava e a gente nunca tinha essa revanche entre os dois. No mês passado, o Preguiça desafiou o Meregali pra essa luta sem kimono. E o Meregali falou que ele estava machucado, mas que em dezembro e no próximo ano, talvez ele poderia lutar. E tudo certo, deu certo. O desafio também, a fala do Meregali. Mas a gente já falou sobre isso tudo, a gente traduziu certinho aqui no canal. Pra você não ter que ir lá, assistir o vídeo de novo, eu vou pegar o pedaço do vídeo em que eu leio, traduzo esse desafio do Preguiça para o Meregali e a resposta do Meregali aqui pra você. Nessa quarta-feira, dia 5 de setembro, o Preguiça postou em suas redes sociais desafiando o Meregali para uma luta de kimono e sem kimono e eu vou ler aqui pra vocês. Nicolas, há pouco tempo atrás, deu uma entrevista falando que queria lutar comigo de kimono. Eu atualmente estou focado no Gi, treinando, evoluindo e esperando a minha luta contra o Gordon acontecer. Até lá, realmente não tinha plano de colocar o kimono, mas como o Gordon voltou a lutar e pelo visto está evitando lutar comigo, eu gostaria de fazer um desafio ao Nicolas e fazermos uma luta no Gi nos próximos meses e de kimono no início do ano que vem. Um contrato de duas lutas. E aí, Meregali, você topa? Então, galera, a entrevista que o Preguiça está se referindo foi do Meregali ao MMA Hoje, onde ele falou que queria lutar contra o Preguiça. E o Pena, a gente vai lutar, mas sendo mais tarde, cara, a gente tem uma rivalidade que vende e a gente vai lutar. Eu quero lutar com ele de kimono de novo, cara. Pra ser sincero. Eu acho que é uma luta que, porra, ia fomentar o kimono, só que ele não quer kimono. Só que ao mesmo tempo que ele está treinando no Gi, eu também só treino no Gi, cara. Eu vestiria meu kimono pra bater nele. Vestiria o kimono, treinaria duas, três semaninhas ali, um treininho por dia, e ia, entendeu? Pegar ele numa luta ali de 15 minutos, finalizar, ia ser um puta raio pro kimono, ele poderia ajudar nessa situação. Mas a gente vai lutar sem kimono 100%. Na época da entrevista, até o Preguiça postou o vídeo do raio tchaca, né? E disse que ele lutaria assim com o Meregale. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, até porque o Meregale respondeu ainda esse post do Preguiça. Cara, essa luta entre os dois tem treta demais. Tem muita treta entre os dois e tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Se você não assistiu esses vídeos, eu vou deixar no final como sugestão pra você. E aí, nesse post do Preguiça desafiando o Meregale, o Meregale respondeu falando assim, eu acabei de vencer o segundo melhor do mundo no Gi e o segundo melhor do mundo de kimono em apenas 21 dias entre as lutas. Me dá uma semana de folga e depois a gente vê. Mas lembre-se, serão mais boas derrotas no seu recorde. E o Gordon também comentou nesse post falando assim, cara, como eu vou enfrentá-lo se você continua perdendo? Escolha outra lata. E o Meregale postou essa foto aqui em suas redes sociais e falou assim, acabei de fazer a jogada mais impressionante da história do Jiu-Jitsu. Duas lutas com esse em kimono contra os top 2 melhores lutadores do mundo em suas respectivas áreas em apenas 21 dias. Em mais ou menos uma semana, depois que eu me recuperar e planejar meus próximos passos, eu decidirei se você merece uma chance ou não. Eu tenho a coroa e faço as chamadas aqui. E agora eu te pergunto, você é time preguiça ou time Meregale? Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curte e comentar para dar a câmera para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses vídeozinhos aqui para você. Um, são as entrevistas do Gororai falando, né, que ele quer enfrentar pessoas que ele já lutou, pessoas que ele ainda lutou. E esses outros vídeos é dessa treta aí, preguiça e meregale, né? Já é porque tem acontecido não sei quantas vezes essa luta e eles sempre ficaram se cutucando nas redes sociais. Tem tudo traduzido aqui para você. Se você gosta desse conteúdo, clica aqui.